Olá, galera do Pré-Enem Popular e Ariável Bem, William Campos aqui. Eu quero te fazer um convite e também te pedir ajuda. O convite é para a gente ter a nossa aula de Reforma Protestante, segunda-feira, dia 17. Uma aula mágica, uma aula temática, uma aula sobre a divisão do catolicismo, o surgimento do luteranismo, calvinismo, anglicanismo. A nossa aula 3. A aula número 1, Idade Média, foi uma aula fácil. Número 2, Brasil Colônia, foi uma aula fácil. Mas essa 3 é a primeira aula difícil e ela vai acontecer nessa segunda-feira, 18h às 21h15. Então, esse é o convite. E por que eu quero te pedir ajuda? Porque é a minha volta às aulas, meu retorno, desde a amputação da perna. Eu estou até grazando aqui no Che Guevara, no hospital, que eu vim fazer exames aqui. Eu preciso muito dar essa aula para todos vocês. É claro que... Ah, mas o presencial. O presencial também pode ter. Mas eu queria estar com você. Como a nossa primeira aula, que deu 2.400 visualizações, segunda-feira, 18h, pelo YouTube, eu e você, ao vivo, todo mundo junto, eu vou te ajudar a dominar esse assunto e você vai me ajudar a voltar à minha profissão, ao meu trabalho. Porque com perna ou sem perna, eu ainda sou o Iria Campos. E eu quero agradecer a todos vocês. Todos vocês que oraram, que pedem por mim, porque segunda-feira eu estou de volta, às 18h. Como diz o Lula Santos, que eu estou voltando para casa outra vez. Estou voltando para vocês. Segunda, 18h, aula 3 para todo mundo. Todo mundo. Pode chamar mamãe, papai, pode chamar o vizinho. Nossa primeira aula temática profunda, difícil. E é claro que vai ter uma bateria de exercício. Olha, a cada 50 inscritos, eu vou dar um material especial de revisão. Tchau. Segunda, dia 17, Reforma Protestante com William Campos. Eu de volta!